E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tem mais dois nessa sequência, é que eu tô mais preocupado com essa subservienta que ele traz de rima fraca. É babaca isso eu tô vendo, quero ver mandar o verso que eles não tão aprendendo. Falou Mandela, eu vim da favela, por isso que agora sua mente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça quebrada virar Joanesburgo. Tchau, rapa, rapa, papa, tchau, tchau, tá ligado? Aqui é o seu fim. E se você fosse jabulano e você ia ter efeito contra mim. Calma, mano, é quatro, você puxou quatro, eu respondo quatro. Mas eu penso por oito, mas não é fato. Acho que o seu raciocínio tá foito. Dizem que a chuva por aí são as lágrimas de Deus. Mas não tem problema, porque a tempestade apareceu. A tempestade apareceu, então eu vou surfar nela. Eu vi que você até disse da cultura do Mandela. Você paga de inteligente, mas é um burro e eu vi. Porque Mandela nasceu, na África não é um país. É, mas a África é o continente e a do Sul é um país. Então estude mais sobre geografia, que difare a referência que você não diz. Mas quando eu estudei na África, bota em prática, contra mim você treme. Eu amo Cabo Verde, mas odeio os cabos dos PM. Como Cabo Verde é bom, África é uma nação. Cê acha que tem o dom ensinar sobre geografia pra Winnie T. Meu nome é nome Mandela, cê não sabe porque eu vi. Eu não li, eu não vi, eu só vivi e já tá legal. Eu não pus em páginas, botei em práticas em todas as minhas rodas cultural. Geografia é poesia, é poesia, mas marginal. E hoje seu estado vegetativo, já que você se vende por capital. Eu me vende por capital, mas é isso que cê paga. Por isso eu digo amigo, minha irmã na sua frente é uma praga. Eu posso até perder hoje, mas você mente pra si. O capital que rirá na roda, também é pra ti. Também é pra mim, também pra você. Cê falou que eu sou de praga de uns anos atrás. Eu sou uma praga daquela de matar a minha dedita, sua do Raikais. Por isso que sua praga na feta, tá ligado, agora te espanca. Mas eu contrario as doenças, sua peça... Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Cano Irmã Solo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. E quando você tiver zelo, te matando na chuva, fio como gelo. Mano, você nunca vai botar medo, porque você sabe que é que sou latente. Porque eu, mano, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu não bato de frente. Você disse que é pra eu tentar, mano, agora eu sou underground. Adivinha o que eu tô fazendo, buscando prejuízo no segundo round. É todo o que você falou que choveu, vindo aqui é a peste. Que nesse momento você percebeu que a galera investe. É que tava chovendo e agora tá estiado. Eu trouxe a seca pra cá e mandei a chuva pro Nordeste. E tomando a chuva pro Nordeste, porque aqui em São Paulo ou lá no RJ a gente tome a cabra da peste. Todo dia chove, mas eu sou mais evidente. Você vê o medo e não bate de frente? Eu acho que a seca tá na sua mente. A seca tá na sua mente. Você sabe que a rima é putifera, porque a vi tu vai chegar pra rimar com a levada que é mais magnífica. A seca não tá na minha mente. Você não percebeu o detalhe? Que a minha chuva é diferente, aqui na tua mente choveu com a chila. Choveu com a chila, eu tava protegido. Como se eu fosse um guerreiro da antiga, meu mano, hoje pra mim se é atrevido. Sabe por que você é um arrombado? Você tá despreparado? Fala de seca, fala de merda. Não fala da cultura do seu estado. Tem que eu tô sussu. Nesse momento não deu pra tu. Porque você sabe, tomou preju. Agora você tomou no cu. Nessa batalha com o Vitu. Me matando aqui na embolada, você quer que eu foda o Maracatu. Foda o Maracatu. Você demora o maior tempão pra falar que quem me mata é o Vitu. Então eu vou fazer um arranjo, porque eu banjo desse refrão. Se você quiser, eu te mato até no repente com violão. Ele quer falar agora que é essa besteira, porque cê sabe que cê não tem a manha. Agora você correu na esteira que eu tô correndo e você não acompanha. Talas te falam que aqui de São Paulo que ele gosta mais do que é uma lasanha. Demorei porque isso aqui é repente, depois manda um link, caju e castanha. Boa noite, vou matar o vacilão. Que veio todo horrível com esse drip que só é bonito lá no casa que estão. Me diga aí, Samuel. Por que que ele veio escondendo a cara? Foi pra disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada. Vou dizer que pra matar um fraco eu sou perverso. Bora ver como vai resumir os dois rounds. E eu acabei a batalha em dois versos. Acabou a batalha em dois versos. Quando eu rimo você não se esqueça. Quando o verso falou, já ganhei. Quem não desce do salto acaba perdendo a cabeça. Vergonha na semana passada, meu Deus, cê se engana. Que vergonha que eu passei. Batei um milhão só em uma semana. Quando cê fez isso, vacilão. Quando foi o melhor do seu estado. Quando fez o seu corre dobrado. Na minha frente, quem não abaixa o nariz, fica com ele quebrado. Nossa, ele bateu um milhão. Só que cê bateu um milhão tomando um pau. E você bateu um milhão apanhando. É o mesmo que o Palmeiras, ganha a Libertador e perdeu o Mundial. E você vai ver que vai bater um milhão. Depois de novo vai bater um milhão apanhando. É a primeira puta de 2022. E aí, esse é o Japa. Ele veio da Bahia. E de puta ele tá me chamando. Não, a puta que não é o Samuel. É só a puta vergonha que você tá passando. E aí, esse é o Japa. Por isso você passa mal. É que o Palmeiras não tem Mundial. E graça do Japa não tem Nacional. Mas alguém me lembra o Nacional que o Samuel já ganhou? Pelo amor de Deus. Aí ele vai falar. Eu não fui porque eu tinha 17, tudo bem. E quando eu fiz 17, eu já tinha ido para o Nacional. Vem para o 2 e fala comigo, neném. Eu não fui para te ensinar matemática. Eu fui para te dar uma aula de freestyle. E se não aprender, você reprova na prova prática. E falta praticar. Por isso, agora você é canalha. Mas já que você gosta tanto de calcular. Calcula quanto chute na bunda que você tomou nessa batalha. Tudo bem. Mas nessa aí, ele não conseguiu. E eu calculei quantas vezes você falou que eu chutava um dano. Eu ganhei um cálculo e passou de mil. Eu perdi na sua prova. Aí eu fui para a prova final. Cheguei lá na prova e te dei um pau. E você conheceu o que era a prova real. Você é canalha. Então se prepara. Porque eu te boto no porta-mala. Esse é o Japa Foda. Veio por ele a prova. Tua pena, parceirinho, que não é prova de bala. Hoje você reprova na batalha. Por isso, agora eu taco fogo. Eu falei mil vezes que ia chutar. E chutei dois mil. Porque eu sou Samuel. Eu falo muito e faço o dobro. Vamos saber. Três, dois, um. Viva! Nesse sapo não vai ter boi. Eu falo oi. Por isso agora, você senta no divã. Na verdade, você paga de sapo. Você tem língua grande demais. Mas eu garanto que eu tô fulgando sua memória RAM. Pra você compreender que eu não vim brincar. Por isso que agora fluiu. Enquanto você é um anfíbio. Meio molhado. Sou rap tio. Você compreende? Por isso agora, mano. Tipo o ataque da naja. De hoje você nunca passa. Na verdade, a minha rima fura a mais dura. Até desçar as carapaça. Cara, passivamente você não vai passar de fase. Eu te garanto. Por isso que agora. O tubarão tá na minha frente. Tudo que eu vejo é um banquete. Hoje eu almoço e eu janto. O rap é o detalhe. Te mato em freestyle. Eu não sou sapo forte em crocodile. Você vai perder levada. É o rap tile. Tá ligado? Repetiu. Olha quantos moleque viu. Sendo que eu te bato em qualquer moleidade. Plug, trap, drill. Você que escolhe. Mano agora você se mole. Tá ligado? Competente. Você tá má pra serpente. Porque você vai rastejar sobre seu próprio ventre. Não. Tá ligado? Você faz uma pera. Tá ligado? Tubarão de breca. É fraco. Enche um sapo. Falo de sapo. Mas se decepa. Rá. Tá, tá. Tá, tá. Na minha frente tô atirando mal arrombado. Minha boca é munição. Eu não vim pra serpente. Eu vim pra serpente alongado. Seguem silêncio. Por isso que eu mato. É o ultimato. Na verdade tô causando teu fim. Sobrebala. Isso é São Cosmo e Daminhão. Contra essas suas balas de festim. Não é bala de festim? Vai perder. Esse é o intuito. Pois sua levada é ruim. E eu demonstro conteúdo. Você é pente alongado? Você quer falar no intuito? Só que o seu pente alongado vai perder pro meu curto circuito. Nem fez sentido. Você só usou as ideias de verso ok. Por isso que você dispersa ok. Eu sei que você não conversa o rei. Que vive na sua barriga. Não tá entendendo nada e se engana. Você tá se achando demais correr na sua barriga. Vim fazer cesariana. A presa da cesariana. Que não vai ser campeão. Pede não só por semana. Pois tá na contradição. Eu nunca fui cesariana. Você não me engana. Pede ao tubarão. Você que é cesariana. Então entende a gravidade da situação. Entende a gravidade. Mas não me segura na terra. Guri, quando faz rima garanto que vai para a guerra. Depois te enterra. Eu vi que isso é interestelar. Por isso que agora eu sou incrível. Eu mudei de planeta. Entrei na mais 30 anos e chega no meu nível. Chego no seu nível. Você é mais um dos fregueses. Já que você fala de parto que você faz em 30 anos. Eu faço em 9 meses. E é por isso que você é crazy. Eu te mato nem tala de dedo. Pode me chamar de prematuro. Já que eu tô correndo desde cedo. Uuuuh! Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rima. Sou o HD aqui. Vamos lá.